Música Música Vamos começar a nova etapa As pescantas, os verdes vai erraram Vai melhorando, reforçando Cartão número 6 do Rafael, não passeando mais A curva esquerda aí, pessoal se envolando, tocando Meu Deus! Meu Deus! Um cotovelo ali à direita Um lugar que com certeza vamos ter alguns toques aí Um lugar que não façam dois carques teoricamente Aqui na ponta é o carro de 17 Ferrari Como e último nosso amigo Gilberto Barreto Como sempre tem um bom desempenho escolhemos aí uma boa corrida do nosso amigo Reforçando ali puxando a última fila Delmer segundo Segundo cartificador a gente fez no número 7 na tela na cola do número 7 Pegu alguns toques aqui Opa! Acidente na curva Acabei de falar Meu Deus do Céu Uma batida ali tumultuou a corrida Quem passou Ele só Vão dar Vão dar quase uma volta na galera Puxando a fila o Rafael seguindo o número 4 É só o número do cart Muita calma nessa hora Os meus amores seguindo o número 7 Tô ótimo ali Já o nosso amigo Gilberto Barreto no primeiro golo Já estou fazendo aí 4 ultrapassagens Nosso amigo Gilberto Opa! Espalhou ali Marúcia Marúcia não Marúcia não Marúcia Naranja Vamos lá Tentando recuperar umas posições Mais subindo aí Vou botar na Rafaela Agora vemos Zamora na cola dele, Zamora colou na frente do Rafael, já está indo por fora, meu gol por dentro, o Rafael abriu, o João está mesmo aqui, trazendo o Austin ali, e o Gilberto na cola, também o Rafael, o peixe do Rafael não está rendendo, perdendo muitas posições aí. O amigo Gilberto ganha mais uma posição, está subindo, escalando o pelotão aí, agora está aí Zamora, o Austin e o Gilberto, um treininho da alegria, trazendo aí o Rafa, ele volta, está passando ele, o Rafa dá um sinal ali do Henrique, para ver se ele está a tocar de perto, de perto está aí, não, está do seu agrado, e o Gilberto ali, penteando, vou passar o João agora, o Austin passou aí com o Cortes agora, eu vou tentando entrar de volta, está extremamente legal, o Gilberto em Fortes dá uma seguradinha ali para nós fazer o seguinte, ele já é um pinotinho, um pinotinho, um corrente extremamente forte, muito rico, o Austin não errou ali, os avós jogou para fora, o Austin fechou a porta, jogou no pneu ali, ele até reclamei pelo fiscal, não vai nem ouvir, sem recorrer. O Gustavo é o primeiro quarto, atrás do Austin, o Rafael acabou de encostar ali para a troca do Percad, e dando informações aí, a seguir, falando da agendamento do Vox, em contato aqui na família do Henrique, o senhor fiscal do Física, o indicador de prova, aí o Zamora, tentando recuperar a posição aí, o Pedro, o Pedro do Beto, o Beto está passando o Zamora, segue o Austin subindo a ponte, e a segunda corrida, a segunda corrida, a tarde momento de domingo, o posto de mandamento é 58º, tarde quente, seguiu, então a gente se seguir na tarde, opa, a segunda corrida ali espalhou, Bateram ali o Oscar e o Gilberto, está enroscado no incidente ali. Não sei o que aconteceu, mas se demais não captaram o Oscar. O Gilberto aparecendo agora, olha a poeira que levanta galera. O Force Eagle ali só está passando a galera. O Gilberto subindo, o Oscar, o Gustavo, a tola galera. O Gilberto ainda está recuperando posições. O Gilberto contornando, subindo ali o Lambert. A galera é da Ferrari. O Cross Bike e o preço justo na manutenção. Os Campeões estão fazendo um ótimo campeonato. Inclusive, essa é a penúltima etapa. Já praticamente ele fez o Campeão. O Gilberto está sobrando. Descendo a maeta ainda o campeonato inteiro. Nosso amigo aí de Gilberto. O Poletips tem uma briga boa também. Na definição dos Campeões. O Super Super, a Ferrari, a RBR também. A Brau brigando. Os últimos pontos. Também a briga por título. A partir dos pontos de posse aniversário. Como eu já falei. Segundo, terceiro, quarto lugar. Podem ser alterados aí na última etapa. Dependendo aí da combinação de resultados. Os pilotos aí brigando até o final. Está bonito. A vida bonita. Grimpa essa aqui. O nosso amigo ali de Paçoca. Prestigiando o nosso evento. Nosso campeonato do SP-100. O nosso amigo Paçoca aí que é. Grande preparador de motores. Do nosso amigo Gustavo. Está correndo uma ótima prova. E recuperando posições. Gustavo aí está sobrando. Corrindo, andando muito bem. Bandeira azul. Bandeira azul. Bandeira azul para a galera abrir. Enquanto isso aí o Austin vem. Vendo uns fotozinhos lá na traseira do Desamoro. Aparentemente o kart vem vendo mais. Opa. Um incidente aí de novo na curva. Travando o Gilbertão. É, Gilbertão. E hoje é um pouco complicado para a nossa vida. Vendo assim. Olha que fica mais um bom. Tintou bem. Temos aí meia hora de corrida. Tem muito tempo aí para a galera recuperar as posições. E vir a trabalhar de novo. A bola para frente. Galera assistindo o Prestigiano. Olha eles pegou o pedrado de suas famílias para. Estarem assistindo. Prestigando o evento. Não sabia que passou até novamente ali. Um ótimo piloto. Enquanto. Estava na ativa. Uma oficina em baú de preparações. E a equipe de kart. Que roda aí. Vários lugares ali do Brasil. Esquita de campeonatos. Um kart profissional. O Zamora reclamando ali. O Austin insistindo. Batendo na prazer com o kart dele. Não está mais rápido. Viu do lado. Viu do lado. Viu pra passar. Viu pra bater. Correio vindo. Ele é um cara lindo. Muito agressivo. Eu aguento tentar levar por fora. Não consegue. O Zamora defendendo ali por dentro. Pegue a briga do momento. Pegue a corrida. Estamos focando diretamente nos dois. O kart do 24. Desamora e o kart do 8. Lógico. São lindos então. Pegue a corrida. Contato ali. Jamora fez melhor a curva. Tem também a aproximação. A gente está preocupado. Tentando. A aproximação do Austin. Batendo ali além do estado. O ótimo do outro também. Um jogador profissional. Um jogador profissional. Um jogador ótimo. Um jogador de partilhas. Um jogador de partilhas. Um jogador de partilhas. Se eu estou jogando. Um jogador de partilhas. Tem uma errada ali. O estado jogou por dentro. Opa! Corçou em cima do Austin. Fez o Austin rodar. O estado forçou ali. É um lugar que eu falei. Não. Sobe em dois kart. Não terei tentado essa passagem ali. Mas tudo bem. Plz de partilhas. e a sede, são acontecimentos, né, a divertência que tá aqui no 4, a divertência é pro outro, porque pelo dano que causou pro cara aqui no 8, perdeu várias posições aí, precisa passar pelo box dele pra fazer, porque ele também não conseguiu a perder posições, se ele fez os outros perder, ele também tem que ter perdido, aí tudo bem, no caso de nós que tá jogando a opção pro mar, ele fica melhor, cara correu, e aí galera, o trenzinho ali dos 5 cartas, aqui ó, né, puxando a fila, fazendo o nosso navio aí, do Ferrari, do Ferrari 23, remonta ali, né, o Ford Stinger, tá vendo o Ferrari tentando a aproximação, dando errado nessa filinha ali, e no outro lado, o Ferrari, o Brasil esse carro tá segurando, o pessoal tá chegando aí, ih o pessoal tá chegando, esta pegando, o person queremos, tá chegando aí, E a Norte é a liderança liderança, a galera forçando aqui, o Palcana vai ter detenido no lugar Caramba, não conseguiu, tinha forte, pegou o Ferrari Opa, agora jogou logo a lado ali Não conseguiu, não conseguiu, terrível Errou o kart 3, já passou aqui no top Primeiro lugar, o Kellner, segundo ali Passa tudo lá Força 19 Temos Coppersucca, Ferrari Coppersucca, Força 5 Ferrari, Ferrari e Força 5 Ligando ali pelas 4 posições 4 primeiras posições Trazendo ali a galera O Zamora ultrapassando Legal Trazendo o primeiro 4 O Gustavo, encaixotado no Zamora Tirou o pé e tá no top O Zamora perdeu um pouquinho Tendo escorregado Agora vai pra fora da pista forçando O Gustavo na carreira dele ali tentando ultrapassar Tem uma segurada A manhã dos 5 primeiros jogadores Perdeu a primeira posição Manuzão O Gustavo Já abrindo aí um pouco do Kellner Mostrando que o Kellner tá bem mais limpo Já pode ultrapassar aqui O Gustavo da Corsley Já vai abrindo a caminhada de 4 partes Distância Tem a reta bem um pouco mais O Kellner vai deixando A briga todo o primeiro lugar Detendendo o segundo Tem que ficar sendo difícil Esse aqui do Ferrari que gostou ali no Kellner O Zamora também chegando e dizendo Opa! O Zamora tá na 4ª posição agora 4ª posição do Zamora Atrás ali da Ferrari Atrás ali da Ferrari Tentando recuperar aí Um monte de pertinho Um monte de pertinho do Leandro Contenato Um monte de conhecimento É devido a um Ouro que subiu o outro Atrapalhar na carreira Ora bem sensacional A subida do Gustavo Agora Uma passagem luda No Zamora A Mora espalhou O Gustavão É Agora Agora Tem que Descobar na posição da Ferrari Só que bem forte Tervou por dedo Aonde ele fez rodar o Oscar Ele tentou de derrubar uma nova Errou na subida Ele não mora Tira o pé para não causar o acidente, para não forçar mais a ultrapassagem. Estava isolado. Tem 23 para a Ferrari. Tem uma sequência ali. O Canner na frente em segundo. Já perdeu muito o contato com a força. Agora ele está embora. O motor tentando passar por fora. O motor recorreu. Não tem como passar por fora. Ele espalha dentro de trás dele. E depois que o motor vai acabar tudo bem. O motor jogou por fora. A força do motor não ajuda. Merde um pouco de contato. Trazendo o Niva. Tira a retarda para atrás dele. Segundo, terceiro, quarto lugar. O próximo, quinto. Agora o motor encostado. O Gustavo jogou por fora. Continua subindo ali. O Canner ainda em segundo lugar. Também o Gustavo. Gustavo. Consegue alcançar o terceiro lugar ali. O motor é uma manobra errada. Ele perdeu muitas posições. Muitas posições. Muitas posições. A subida ali para não bater. Ele perdeu posições. Para recuperar. A subida é o Gustavo em segundo. O Gustavo em terceiro. Ele está na Ferrari em quarto. Em estímulo em terceiro. Doceiro. O motor Carol superou. O estímulo que eu envolvo aí é retardatário. Vai receber bandeira azul. Está falhando na corrida. Não deixava. Não abria. O lugar correto. A gente não tá explicando a posição, não sei, mas certo, tipo, ó, é de novo, segurando, recebendo bandeira azul novamente, não, lá, abriu para abrir, tá no bravo ali, posta a passagem, focou o caixinho lá do lado, essa é a regra. Um pouquinho, um pouquinho, ele espalhou, foi catagrama, o Amor encostou ali, opa, desculpa ali pro João. E volta pra passar o Amor de novo, não brigue por posições, é perto da casa. Enquanto isso, o Washington me cagou a corrida, bateu na minha traseira ali, fez passar a regra na curva. É, como sempre, nem alguém tiver pra apagar, não sei, olha, Jesus, toma conta, pô, que é fácil, é paciência, se der força, não presta. É, o Kart 8, eu levando o Stop & Go, devido a manobra errónea em cima do meu kart. Lembrando que eu estou correndo, mas estou marrando. Sensacional. É um jogador de geral, sensacional. Um, dois, três. A gente faz o que gosta. Série é horrível, hein, galera. Vamos por aí, ó. Várias, 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 várias profissões. Aí, sério. Nossa, dá uma raiva, gente. Fica aí pra Aba também. Esse negrafista aqui. Oficional. Parabéns, vai tirar também a ferra livre pelas armadas. Ótimo. Pega os amor, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta. A gente vai na posição. Ótimo. Vambora. Brilha a serra. Tem muito tempo aí. Menina do Erroso. Agora eu vou pro Foro. A Força Índia. Vamos ver a primeira vez que eu concorrer com a gente. Um bebrão. Um bebrão. Um bebrão. Tá na perança. Corrida. Corrida. Corrida na frente. Corrida. Corrida. Segunda, ninguém. Segurando de novo, galera. Tem uma pista difícil. Tem uma passagem. Corrida em segundo. Corrida em terceiro. Caribbean neste método. O capital número 1 foi não abrir em bandeira azul. Carrega ali. Não precisa ficar bravo, hein. Não cedo agora. Basta ficar bravo embaixo aqui. Cadê a corrida, cara? Pegando de novo. O que é isso aí? O carro do kart número 4 Segundo local, né? Número 10.3 Depois do kart 3 Nossa, o meu samiz tem os pós paulista Terra Roja Tem vermelho correndo aí Bandeira Azul Levando a advertência E vim lá, vim Tá bravo O samizinho Vai ficar muito bravo A gente está reconhecido Sempre anda forte Já está estimulando a galera O Rafael Está passando rápido de novo Não brinque de posição Não tem sorte Novamente o Rivaldo Prado Segue Rivaldo Segue Rivaldo Pode caler pau A galera escalando Pelotão de novo Muita paciência Lembrando Devido ao toque do nosso amigo Oscar Que pegou punição Perdeu mais processão Ah, vai de Pelotão Ele vinte Acabou com a motorista É, que não é alimentado para respirar Ela veio daquela Terceira O terceiro lugar Para o cenário Ela ficou mais difícil Está indo em tantas posições Não tem até o final dessa corrida A gente se enrolar Na passagem Namoré colou no cartinho de 17 Daqui Ferraro Ele está ferrado A gente tem mais paulista E aí Joel E eu vou segurar para todo mundo Olha o O que ele está fazendo Na galera O cara é bem mais limpa E segurando O pessoal O Hubertão, rapaz, é sensacional a coisa do Hubertão, passou dois karts agora na curva ali, vamos recuperar a posição, Hubertão, terceiro lugar agora, Hubertio Barreto, terceiro lugar, o Kellner perdeu duas posições aqui, agora mora aqui na passagem por dentro, atrás agora do Kellner, não é porção ultrapassar o Kellner não, o Kellner deu uma espalhada, o Kellner segurou para não bater no meio dele, também corrompiu muito aí, não precisa de um pouco, mas acho que o Kellner deu uma espalhada, tem que andar aqui domingo, 9ª etapa, SP sempre, o Kellner tentando passar por fora, forçando o Kellner em parte do jogo, 3, o Kellner ainda aventou, o Kellner abriu, espalhou, errou, o Kellner deu uma espalhada ali, banco, e antes de corrida, não foi nao, tem que perder, não significa que ele vai ter alguma punição, mas não, temos que passar a rica, o carro agora é que o Kellner, a pede está de limpo, e depois do joão, no quarto, E aí Neste esclame é Corrida do Maridão, começando a cagar, parabéns ao canal e agradeço a ele. Nós sempre temos uma corrida aqui. Mesmo mais uma oportunidade de algo, sempre acompanhando o grupo do Maridão, Maridão, Maridão de Total. A gente perdeu aqui, a galera é bem forte. Nossa, a gente espera todos nós, a galera é bem forte. A Cureira Esse é um rebote na pista direta E tem poucos pontos para passar E poquito mais ou menos Um grande ponto que deve ser um ponto de vista Não ponto de vista um pouco de fogo e vai precisar 50 mil gastos da janela do vento, mas ele vai te colocar aí, porque ele não vai pegar esse ideal na janela do vento, e as rédeas não foram cortadas de uma maneira mais justa, então, o que deu que não avançar, o vento não vai ficar mais rindo da janela, e ele vai ficar mais rápido da janela, e ai vamos forçar para passar ali, o vento não consegue, é no local ali, e se você forçar, vamos começar o e 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